Hey baby! Tudo bom? No vídeo de hoje eu venho ensinando a você como potencializar a sua nutrição pra você ficar com o cabelo aí macio, brilhoso e muito nutrido Ficou curiosa, né? Então assista esse vídeo até o final Solta a vinheta! Antes de eu começar esse vídeo eu vou pedir pra você se inscreva aqui no canal Se você já é inscrita, deixa o seu curtir e também comente no final desse vídeo E pra que eu não fique assim me sentindo solitária Me segue lá no Instagram porque às vezes eu me sinto sozinha Agora que você já seguiu meu Instagram chegou a hora de eu ensinar pra você como potencializar aí a sua nutrição em casa A Emeleza lançou 3 tônicos capilares e todos eles são da linha TNT que eu já adoro Temos o TNT Bomba de Nutrição Explosiva O TNT Bomba de Crescimento E o TNT Power Shot E hoje o assunto é nutrição, então a gente vai usar o TNT Bomba de Explosão Nutritiva Que vai deixar o seu cabelo macio, cheio de brilhos e também muito mega power nutrido Hoje eu vou mostrar pra você como é que eu fiz todo o passo a passo Primeiro eu quero falar pra vocês sobre o produto O porquê, a importância, porque esse produto é bom Então vamos falar um pouquinho sobre os componentes dele O Panthenol vai hidratar o teu couro, deixando aí a sua raiz bem hidratada e pronta pra crescer A Quinoa vai fortificar os seus fios e também vai te ajudar a não ter quebra E por falar em Quinoa, a Quinoa, gente, é maravilhosa pro cabelo Olha, eu nunca vi uma coisinha tão poderosa Além dela ajudar no crescimento, evitar a quebra, como eu já falei antes Ela também ajuda a selar as pontas duplas Tira a poriosidade do cabelo Aumenta a elasticidade e também nutre muito bem os fios A Quinoa contém nove tipos de aminoácidos que vai ajudar a fortificar os seus fios Fazendo assim um crescimento muito mais saudável E além de tudo isso que temos aí no Panthenol e na Quinoa Também temos um mix de vitaminas pra deixar o seu cabelo cabelos de diva maravilhosos e lindos O tônico vem em 100ml, eu uso ele direto aí no meu couro Massageando bem, depois que eu lavei o cabelo Fiz todo aquele processo de lavar com shampoo e condicionador Eu aplico ele no meu couro e vou massageando pra ativar a circulação E assim ajudar ele com o efeito que ele tem que fazer nos meus fios Agora se você tá precisando de uma nutrição mega, muito power Aquela nutrição de socorro, teu cabelo tá danificado, tá precisando de ajuda O segredo é você usar o tônico com a sua máscara de nutrição É muito simples o passo a passo Você vai precisar do tônico e da sua máscara nutritiva Eu utilizei a máscara TLT que é uma máscara que eu gosto muito Inclusive já tem resenha aqui no canal se você ainda não viu Tá no box aqui de descrição, assiste depois E eu coloquei a medida que eu tô de costume utilizando na máscara no potinho de vidro E joguei 30 gotinhas direto no creme Mexi e apliquei nos meus fios Deixei agindo 3 minutos, lavei, condicionei E depois eu apliquei o meu tônico direto aí na minha raiz, no meu couro Fazendo a massagem e deixando secar livremente O resultado é muito bom Você sente na mesma hora o seu cabelo muito mais macio O cabelo bem nutrido, aquele brilho incrível E um cheirinho, gente Esse produto tem um cheiro muito, muito gostoso Ele é maravilhoso, dá vontade de você ficar cheirando Toda linha TLT tem o mesmo cheiro e eu adoro esse cheiro Se você alisa o cabelo como eu, esse produto aqui, ó, pra você vai ser um segredinho Vai ser aquele produto, teu best, vai te ajudar muito Por quê? Porque ele contém pantenol, quinoa e vitaminas Isso é ótimo pra quem faz um alisamento Porque ele recupera a elasticidade do seu cabelo Evitando, assim, as quebras E ajudando com o crescimento Porque afinal, né, afinal Quem não quer cabelos longos? Eu quero, você quer? Use PNT Então é isso, se você gostou do vídeo Não esquece de dar o seu joinha Comenta aqui embaixo o que você achou Se você quer resenha dos outros produtos, comenta aqui Não esquece de passar lá no blog pra você ver a resenha de todos os produtos E a composição também Um super beijo da Pitu Até a próxima Tchau Fui!